Tu não jogou o Cyberpunk, não? Então, mano, joguei, velho. Que delícia. Esse jogo é legal. Nada inovador, nada inovador. É, sabe por que que eu... Como eu tava te falando, eu não gosto de modo, assim, single. Eu não gosto, eu gosto de ir um contra o outro, pra xingar o cara. Competitivo, tá? É, que é da hora. Eu acostumei assim. Mas assim, eu jogo, primeiro porque eu quero ver o Rodrigo Gives lá, o Ken Rives. E tá foda. Eu, o Ken Rives, o Ken Rives, ele é foda. Ken Rives é foda. Você vê a história do cara, que absurdo. Sim, ele tem uma história absurda. Ele tem uma história absurda, né? Pô, o cara dá comida pra mendingos, caralho, mano. Sim, sim. O cara é foda pra foda. E ele é foda, e você viu ele já com metralhadora no campo atirando? Já, já viu? O cara ati... E sai metralhando tudo certinho na mina, mano. Isso não é fake, tá ligado? Se você colocar ele numa operação especial, ele vai matar todo mundo, mano. É, não mata não. Tá ligado? Eu não vi essa porra, não. Procura na internet. Dá hora pra caralho, velho. E o cara sabe várias artes marciais. O cara é o John Wick. Ele é tipo... Não, ele treina pra fazer o bagulho mesmo, tá ligado? Fora que o cara já é tipo... Não precisa nem fatirar. Só de ter a cara dele lá já é massa pra caralho. Porque o cara é massa, velho. Depois do Matrix, nossa, é louco. E tem o Keanu Gives também, né? Não, é o Rodrigo Gives, não é? Com o nome? Rodrigo Gives, eu não sei. Eu não sei como que é. Sei lá, também. É o Keanu Reeves brasileiro. É o Keanu Reeves brasileiro. O cara igualzinho. Parece pra caralho. Mano, é muito bom. Então, ó, calma. Yes, baby! Aí vem aquela musiquinha do Cyberpunk. Mano, é muito bom aquilo, velho. Dou muita risada com aquilo. Esse cara tá finalizando. É. Eu joguei, é bem legal, mano. É uma mistura de GTA com Watch Dogs 2. Não joguei Watch Dogs. É porque é futurista, tal. Ah, então, é isso que eu acho legal. Mas não futurista de arma, é futurista que eu acho podre. Eu gosto futurista, tipo assim, que nem aqueles negócios, aquele ambiente já futurista, os negócios lá, tudo computadorizado, neon. Carroando, prédio gigantesco. Os carros fodidão da hora. Isso eu acho muito bacana. Um dia, é obrigado. Obrigado.